Olá amigos, de volta aqui no canal Marcinaria Mavis Valle, hoje com a intenção de tirar uma dúvida do Márcio Silva, ele comentou em um dos vídeos que eu postei sobre o nicho embutido no painel, ficou interessado em saber como é que é feito esse nicho, eu vou colocar o comentário dele aqui, mas é o seguinte, existem pelo menos duas maneiras que eu usei para fazer esses nichos de mamento, então a partir de um nicho de uma caixa de qualquer grossura, se a gente faz com 15 ou com 18, no caso esse é de 15, esse é o nicho que eu fiz esses tempos aqui no canal mesmo, que a junta dele aqui é a 45 graus, e eu vou aproveitar ele para fazer essa demonstração também. Então, no caso, esse nicho que ele comentou lá, ele está passando para trás 5 centímetros, eu acredito, faz uns dois anos que eu fiz aquele painel, eu não me lembro muito bem, mas vamos supor aqui que está passando aqui 4,5. Então, aqui 4,5, passando para trás, aqui. Esse daqui é o que vai ficar embutido dentro do painel, porque o painel tem 4,5. Vamos supor lá que é um painel que é feito com uma chapa de 15, daí dois vestimentos de 15 para dar o afastamento fica com 4,5. E eu quero colocar exatamente isso para dentro, para que essa parte aqui fique parelha com o painel por fora, por aqui. Vai ficar parelho aqui com o painel, por fora aqui. Então, depois de montada a caixa do tamanho que eu preciso, e feito o engrossamento dela, ou por dentro ou por fora, dependendo de qual é a situação, eu faço o recorte no painel com a medida que der aqui, nessa parte que vai ser encaixada. Eu gosto de fazer sempre depois, eu não faço antes, porque eu gosto de usar a própria peça, porque pode dar uma oscilaçãozinha de medida, e eu não gosto de fazer muita folga, não é porque tem 15 milímetros aqui que eu posso deixar o nicho balançando. Para centralizar ele, para posicionar ele na maneira correta lá na hora, é melhor que seja mais justo. Não tão justo a ponto de não entrar, mas não com tanta folga que eu precise ficar segurando. Então eu deixo 1 milímetro, 2 milímetros de folga no máximo. Para fixar o nicho no painel, eu usei essas cantoneiras, fixei por dentro no painel e daí no nicho. Então quando eu coloquei o nicho já no buraco que eu tinha feito no painel, já estavam posicionadas elas no painel. Eu só fiz a furação para fixar no nicho e forçando da maneira que não fique aberto aqui. Fique bem fechadinho. É assim que eu faço esse caso. Outro caso que eu também uso bastante, é o que fica pouca coisa na frente do nicho para fora. Esse é o que ficou igual aquele que eu fiz lá no nesse vídeo que ele comentou. E o outro que eu faço bastante, também tem um outro vídeo que eu falei alguma coisa acho, é o que eu faço só uma tira na frente de 18 milímetros. Eu uso uma tira assim para fazer o engrosso, se quiser serve de engrosso no nicho. Eu coloco em toda a volta ela e depois passo fita também em toda ela e da mesma forma. Depois de tudo colocado, mesmo caso. Vamos supor que aqui é o painel, né? Já está, as cantoneirinhas já estão fixando no painel, é só fixar no nicho. Em toda a volta. Eu coloco essas cantoneirinhas num nicho desse tamanho, por exemplo, seriam pelo menos duas em cada lado. Se você faz um nicho muito próximo do outro, vai ficar complicado você colocar as cantoneirinhas na parte de baixo. Vamos supor que é uma, eu tenho uma estante que eu fiz aí, que são quatro nichos. Um embaixo do outro. Então, no meio ali na parte de entre um e o outro, fica difícil colocar isso aqui. Então, você vai precisar mais pela lateral ou fazer um furo aqui no nicho e parafusar nessa madeirinha aqui, para não ficar aberto. Mas aí isso aqui é um furo que não vai ser um parafuso que sustente muito. É apenas para manter o painel fechado aqui na frente, para que não fique aberto aqui. E essas cantoneirinhas é que vão sustentar o peso dela mesmo. Fixar por dentro, furar por dentro aqui, isso aí não existe, tá? Daí você vai colocar tapa-furo aqui, qualquer coisa do tipo, vai ficar feio. Então, é por trás, tudo é feito por trás, seja com essas cantoneirinhas ou seja com tira de madeira. Dá para fazer com umas vempinhas de madeira e furar ela e parafusar que fica melhor ainda, até. Só que madeira é mais escasso, né, ultimamente. Então, para a gente aqui, pelo menos em Curitiba. E hoje em dia, com essas cantoneirinhas, também tem que ter todo o trabalho de preparar uma madeira para fazer só isso aqui, né? Então, usa ela mesmo. Dá para fazer pela lateral. Onde você puder colocar essa aqui, você coloca. Onde você não puder, você faz a furação aqui no painel e fixa nessa madeirinha. Se é esse caso aqui, dá para ela ser grande assim, ó. Ela ser tudo isso aqui para fora e ter toda essa superfície aqui, bastante madeira, né? No caso, por quê? Porque aqui o problema de você parafusar aqui é ela rachar. Mesmo que você faça dupla furação, ela pode rachar porque é muito pouquinha coisa. Então, por isso que nesse caso eu não recomendo assim. Mas essa aqui você nem precisa da cantoneirinha por trás aqui. Você pode furar direto aqui. Porque é bastante coisa aqui. É só furar dando um grauzinho aqui, ó. E furar direto no painel. Tranquilo. Até fica mais fácil a montagem lá. Na verdade, é trabalhoso. Mas em duas pessoas faz tudo isso. Então, tá tranquilo. Ok? Então, acho que foi a resposta. Acho que consegui responder, talvez, a dúvida dele. E espero que vocês tenham gostado da explicação. E se gostou, curte aí. Um beijo. Obrigado e até o próximo. Valeu. Obrigado. Abração aí, Marcio.